Exatamente este tema, essa pergunta que me fez ganhar mais de 10 mil inscritos no meu canal no YouTube e mais de 2 mil seguidores aqui no Instagram em 2014. E eu vou responder a mesma coisa que eu respondi lá atrás, eu vou responder pra vocês aqui agora. Se eu disser pra você, eu vou ao treino do meu filho ou eu irei ao treino do meu filho, pra você, a informação chegou de uma maneira diferente? Tipo, fez alguma diferença eu ter usado eu vou ao treino ou eu irei ao treino? Eu acredito que não, as duas formas acabam me levando pra onde eu quero sempre no futuro. E isso vai acontecer da mesma forma no inglês. Eu posso utilizar a estrutura do futuro, utilizando o verbo conjugado, no caso o will, e essa é a função do auxiliar will, é o futuro simples, é você colocar qualquer verbo no futuro utilizando ele antes do verbo. Agora, se eu já tenho uma confiança maior, já tenho uma prática maior, e até mesmo um nível gramatical melhor, eu posso utilizar o verbo to be mais a estrutura do going to pra indicar que eu vou fazer algo. Então isso mostra pra gente que eu posso ir pro futuro tanto utilizando o will, tanto utilizando o going to. A única diferença é a forma como você quer utilizar, você vai ser livre pra escolher. Ou você vai com o futuro simples com o will, ou você vai com o going to. De qualquer maneira, você vai tá indo sempre para o futuro. É lógico que tem sempre a sua exceção. Aliás, no inglês sempre existe a sua exceção. Mas trabalhe as exceções como exceções, porque são pequenas situações em locais isolados. Agora um outro exemplo, vamos supor que eu queira dizer eu vou comprar uma camiseta e eu comprarei uma camiseta. Você vai utilizar o que eu acabei de explicar. Se você for fazer a tradução, que é normal você associar o seu português com o inglês, você vai dizer I will buy a t-shirt para eu comprarei uma camiseta. Ou se você já é um pouquinho avançado e quer utilizar a estrutura going to, é só você dizer I'm going to buy a t-shirt. Me agradece depois.